A equipe que representou o Paraná destacou-se no Campeonato Brasileiro de Faixas Coloridas de Taekwondo, conquistando o título de campeões gerais e somando 16 medalhas. Além disso, participaram da Copa Brasil, onde garantiram mais 21 medalhas. No total, a equipe de Vitorino obteve 37 medalhas. A gente fechou o ano com chave de ouro, tivemos um 2024 muito vitorioso. No Paraná, estamos entre as melhores equipes na iniciação, nos Faixas Coloridas. E esse campeonato nacional só mostra que a gente está no caminho certo. E conseguimos colocar o Paraná em primeiro lugar geral, junto com as outras equipes. E na Copa do Brasil, trouxemos também um troféu, onde a nossa equipe foi a que mais somou pontos para o estado do Paraná. As competições ocorreram de 6 a 10 de novembro no Rio de Janeiro, reunindo um total de 21 atletas. Nós temos na academia a equipe de rendimento e nós temos crianças também do projeto social, que é a parceria com a Prefeitura Municipal de Vitorino. Para essa competição, nós tivemos alunos aqui de Vitorino e uma aluna de Pato Branco, que vem treinar aqui, que foi competir. Crianças, essa faixa etária foi de 9 a 49 anos de idade. Luiz Miguel, um dos atletas que participou das competições no Rio, tem 11 anos. E competiu na categoria infantil até 30 quilos, faixa azul escuro. Ele conquistou medalhas tanto na Copa quanto no Campeonato. Foi muito boa, eu gostei bastante. Foi muito gratificante por causa do professor Rafael e do professor Netan, que me ajudaram e me pegaram no meu pé e para eu conseguir chegar lá e ter o resultado em primeiro. Mirella Anzolin, de 10 anos, competiu na categoria infantil, faixa laranja até 30 quilos. Eu adorei participar nesse campeonato. Ainda fui em Rio de Janeiro, um sonho quase. Então, eu disputei e fiquei em terceiro lugar. Eu fiquei triste, mas eu fiquei feliz porque, no caso, sou praticamente a terceira melhor do mundo da minha categoria, do Brasil, no caso. Foi muito legal, um sonho. Eu amei, adorei ir lá. O trabalho da equipe prossegue, apesar das diversas conquistas. Agora a gente se prepara para o nosso exame de faixa de dezembro. E vem as férias, vamos descansar um pouco, porque foi um ano bem puxado, bem cansativo. Mas estamos realizados. E o ano que vem nós começamos tudo de novo. Tem várias competições e vamos em busca de mais resultado, mais oportunidade para essa garotada. A maioria foi para o Rio de Janeiro a primeira vez. A gente conseguiu passear, fomos no Cristo Redentor, no Bondinho. Então, para eles, a medalha é um objeto que vai ficar pendurado lá, mas essa experiência eu acredito que é a melhor.